Música Fala família do cangaço eterno, tudo bem com vocês? Espero que sim, para quem não me conhece, sou o El Taraújo Mais uma vez vou trazendo um vídeo aqui para o canal Como de praxe Já vou pedindo para que vocês se inscrevam no meu novo canal E nos dê uma oportunidade O Historicamente Falando O link do canal estará no nosso primeiro comentário fixado logo aí abaixo Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL